Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade nessa série de jogos da PSN Plus Extra, o novo serviço de assinatura do Playstation. E hoje eu selecionei aqui a categoria dos melhores jogos de RPG. São um dos melhores jogos, no final eu coloquei alguns extras que são jogos de RPG que eu mencionei lá no vídeo de jogos indies, tá? Que eles são bem RPGs, então eu decidi mencionar eles no final caso você não tenha assistido aquele vídeo lá. Mas se você não assistiu, recomendo você assistir lá também caso você queira, tem vários jogos interessantes. E hoje vamos falar então dos RPGs aqui, dos 10 melhores RPGs da PSN Plus Extra pra você jogar e ter bons tempos de diversão. Então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, seguir o nosso link de promoções ali, sempre que tá tendo o Playstation 5 ou outros periféricos, a gente tá postando lá no Zap ou no Telegram, então segue lá e vem comigo pro vídeo. Eu não posso deixar de mencionar aqui a série de jogos do Final Fantasy que estão no catálogo. Desde o Final Fantasy VII, aí tem o 8, tem o 9, tem o 15, tem o 12, são vários jogos de Final Fantasy, tem os spin-offs de Final Fantasy, e a maioria deles são bem interessantes. Com atenção pra mim, dos dois que eu mais gosto, além do Final Fantasy VII antigo, que já tem o remake, é o Final Fantasy IX e o Final Fantasy XII. Sendo o XII pra mim um dos melhores Final Fantasy, se não o melhor Final Fantasy de todos os tempos já criado. Eu curto muito ele e é uma boa chance pra quem nunca jogou experimentar um dos melhores títulos da franquia. Esse jogo aqui, ele tem um combate muito interessante, que dependendo você vai gostar muito ou você vai acabar odiando um pouco. E um sistema de classes que faz você ficar pensando e matutando e criando ali formas, builds, pra você ver qual personagem vai ser com melhor classe e tal. É muito viciante o Final Fantasy XII, o 9 tem uma história excelente, por exemplo. Você tem o 15, que é o mais recente, que muita gente conhece. Então são títulos muito bons que eu recomendo aí, principalmente esses daí mencionados. Nós temos aqui o Child of Light. Esse jogo é um jogo de plataforma, porém RPG com combate por turnos. Esse jogo, ele é lindo, velho. É um jogo artisticamente maravilhoso. A sua trilha sonora é fenomenal. A história é interessante. A forma de você explorar o mapa é muito boa também. O jogo é muito divertido. O combate, embora por turnos, ele não é um combate muito maçante, muito travadão. Ele é muito legal. E esse, pra mim, é um dos meus jogos favoritos da Ubisoft. Pena que ele ficou um tanto underground, um tanto esquecido. Mas é a boa chance de você experimentar esse RPG com exploração side-scrolling. Artisticamente e musicalmente também fenomenal. E de sequência, nós temos um jogo que já apareceu em alguns vídeos aqui que eu menciono, porque eu gosto bastante. Que é a franquia do Disgaia. Mais precisamente, o que está aqui é o Disgaia 5. O Disgaia, ele é um RPG tático massivo. Você tem diversos personagens. Você pode recrutar vários personagens. Você tem uma história bem legalzinha do jogo. E é um dos jogos que tem um dos maiores pós-games que você vai ver. Porque você tem muita coisa pra fazer pra deixar seu personagem extremamente forte depois que você zera. O que é muito divertido. E o legal dele é um pouco da ignorância do jogo. Que, por exemplo, você pega níveis altíssimos. Como no level 9999, por exemplo. Então você pode chegar a farmar. Tem uns negócios muito avançados dentro do jogo depois que você zera. Você cria uns personagens absurdamente fortes. É insano. Esse jogo me prendeu por muitas horas quando eu joguei o Disgaia 5. E eu recomendo bastante. É um RPG tático. Muito gostoso de jogar. Acho que agrada. Vários tipos de jogadores. Até os que não se interessam tanto por um RPG tático. Esse aqui é um dos títulos de maior peso desse gênero. Não menos importante, nós temos aqui o Fallout 4 que está na lista. Um RPG maravilhoso que muitos já ouviram falar. Mas muitos deixaram e não jogaram. Cabral deixando pra trás. E é uma franquia absurdamente incrível. E se você não jogou o 3, você pode. Ou não jogou o 2 ou o 1. Você pode jogar Fallout 4 normalmente, tá? Porque a história é a parte aqui. Aqui, obviamente, tivemos também uma catástrofe. Onde seu personagem sofreu criogenia. E você perdeu seu filho. Você está buscando seu filho. Depois, você acorda vários anos depois. Numa terra totalmente devastada. Por radiação e essas coisas. E aí você tem toda uma história por trás desse jogo. Escolhas. Facções que você pode escolher. E uma compete com a outra. Você faz uma série de quests. Você escolhe o melhor lado. NPCs. Você pode construir seu assentamento ali. Colocar os NPCs que você conhece. Personagens interessantes. Fazer missões pra esses personagens. É um jogo bem... Ali, né? Padrão Bethesda. Bem gostoso de jogar. Um RPG que é excelente. Muitos acabaram não jogando Fallout 4. Jogaram 3 e não jogaram 4. Agora é uma boa chance, inclusive. Esse daqui, sem dúvidas, é um dos meus títulos favoritos desse vídeo aqui, cara. South Park. Os dois jogos de South Park são maravilhosos. Que é o Stick of Truth e o Fractured Butt World. E, cara. É muito bom. Muito bom. Os jogos de South Park. Primeiramente pelos gráficos, né? Porque você sente que você tá num episódio de South Park. É um jogo que tem igualzinho os gráficos do jogo. E segundo, são as bizarrices. As histórias. A história dos dois jogos são muito legais. Mas a do primeiro, o Stick of Truth, por exemplo, é um RPG mesmo medieval. Onde você tem classes como mago, etc. Um combate por turnos ali. É bem clássico de RPG normal. Você tem uma exploração. Você tem os personagens clássicos da franquia. Você tem o seu próprio personagem. Você usa o poder do peidão aí. É muito engraçado. E no segundo jogo, também um RPG. Mas aqui um RPG de super-heróis, tá? Então, eles mudam a brincadeira e viram um RPG de super-heróis. É fenomenal, cara. É a única palavra que eu tenho para os jogos de RPG recentes de South Park. Como que eu queria mais um, né? Seria muito bom. É muito, muito legal mesmo. E te diverte do início ao fim. Você fica preso. Você fica rindo. É demais, cara. Muito bom. E se você nunca jogou, cara. Dá uma chance. Você nunca viu South Park. Você vai gostar do mesmo jeito. Vai com fé. Nós temos aqui o Islacrimos of Dana. Esse jogo é um JRPG. E esse aqui é para aqueles que gostam de JRPG. É uma temática um pouco anime. Mas que foge dos combates por turno. Porque o combate desse aqui é um combate de ação. Onde você tem uma par e você pode trocar entre esses personagens. E cada personagem tem uma habilidade diferente. Uma forma um pouquinho diferente de se jogar. Você também tem a esquiva. Se você esquivar no tempo certo, as coisas ficam mais lentas e tal. Então, é um combate bem de ação em tempo real. O que já pode ganhar pontos com muitas pessoas. Aqui, o seu personagem principal. Ele está indo para um outro local. Onde o navio sofre um ataque. E, de repente, ele acorda num arquipélago ali. Num local que é misterioso. Uma ilha misteriosa. E acaba que ele e outros sobreviventes começam a chegar nessa ilha. É Lost Feelings. E aí, essas pessoas. Você vai interagindo com elas. Elas vão fazendo parte da trama. Da sua party. E até da vila que você monta ali. Nesta área. Onde várias pessoas vão chegando. Várias pessoas vão assumindo papéis diferentes para te ajudar. E você, ao mesmo tempo que vai progredindo. E essas pessoas vão chegando. A sua gameplay. O jogo em si vai progredindo. Ao mesmo tempo que você quer descobrir o mistério dessa ilha. Um tanto pré-histórica aí. E os sonhos que você tem com a Dana. Que altera a gameplay entre o personagem principal e essa personagem. Que é um sonho que se passa em outro tempo. E é bem legal, cara. Esse jogo é bem divertido. Para os amantes de RPG. Que gostam de uma progressão interessante. Esse jogo é bem da hora. Children of Morta. É um jogo estilo Diablo. Um RPG de ação. Com rugelite. Nesse jogo a gente explora as profundezas da montanha. Que está sendo dominada por corrupção. No combate isométrico. Bem estilo Diablo mesmo. Para quem está acostumado com esse gênero. Vai curtir esse jogo. Além disso. O jogo tem um foco bem forte na narrativa. Até porque. Os personagens jogáveis desse jogo. São os personagens da mesma família. E essa família consiste por uma gama de personagens jogáveis. Que ao mesmo tempo que você vai explorando. E explorando os cenários. Que mudam de biomas. E são gerados proceduralmente. Você vai descobrindo um pouco mais. Sobre a interação. A história de cada personagem. E até a própria mansão ali que você vive. Ela vai mudando aos poucos. Conforme você progride no jogo. É um jogo que te mantém bem ali. Viciadinho. Conforme você vai jogando. Principalmente para quem curte esse RPG. Barra-lo. Rugelike. Mais para rugelite ainda. Então esse jogo pode ser uma ótima pedida. E além da pixel art dele. Que é muito bonita também. É um 2Dzinho. Fino do fino. Senhores. E aqui nós temos agora. Antes da gente partir para os outros menções honrosas. Títulos já um pouco mais conhecidos. O primeiro é o Ghost of Tsushima. Que se muitos não jogaram agora. A gente deve estar aproveitando essa oportunidade. Que é um jogo de mundo aberto. Com fortes elementos de RPG. E que você controla aqui. Um samurai em busca de vingança. Da invasão das suas terras. Esse jogo. Ele é cinematograficamente muito da hora. O combate dele é muito divertido. É satisfatório de jogar. Essa temática de samurai dele. É muito bem aproveitada. E é um dos melhores títulos de samurai. Que você vai encontrar por aí. Cara. Ele é simplesmente fenomenal. E é um dos jogos. Não só de RPG. Mas da Plus Extra. Que você tem que jogar. Tipo. Que é muito bom. Sabe. Em seguida nós temos o Assassin's Creed Valhalla. Que também entra aqui. Como um jogão de RPG massivo. Um jogo que é muito bom. Apesar das pessoas. Torcendo o nariz para os Assassin's Creed atual. O Valhalla é muito interessante. Conta a história de vikings. Onde você constrói também. A sua vida viking. Você vai evoluindo. Ao mesmo tempo que você faz as missões. Estilo Assassin's Creed. Faz ali o seu combate. Explora. Descobre mais sobre a história. É um título de Assassin's Creed. Aí padrão. Grande. Massivo de mundo aberto. Massivo até de mais alguns pontos. Mas é um jogo. Bem legal também. Que está aí. E que vale a pena explorar. E por último. Nós temos o Demon's Souls. Barra Bloodborne. Que também. É. Um RPG muito bom. E engraçado. Que essa. Essa Plus Extra. Ela está meio louca. Porque. Na aba de RPGs. Aparece o Ghost of Tsushima. Mas não aparece. Tipo. Demon's Souls. Bloodborne. Muitos jogos que eu falei aqui. Eles não aparecem na aba de RPG. E muitos aqui. São mais RPGs. Do que tipo. O Ghost of Tsushima. Que aparece na aba de RPGs. Não entendi porquê. A maioria ficou para. Para os jogos de ação. Do que de RPGs. Tudo bem. São RPGs de ação. Eu acho que eles consideraram. Mais o ação. Do que o RPGs. Mas sei lá. O Ghost of Tsushima. Também é RPG de ação. É mais ação que RPGs. E está no RPGs. Enfim. O Demon's Souls. Também. Está na categoria de ação. Embora ele seja um RPGs. E o remake. É um jogo. Com toda certeza. Que você tem que jogar. Ainda mais se você gosta do gênero Souls. Esse jogo é lindo. Nem que você. Cara. Nem que você jogue em uma hora. Só para você apreciar os gráficos. Dessa belezura. É maravilhoso. Os gráficos desse jogo. E tem o Bloodborne também. Que já apareceu na Plus. Lá. E volta aqui nessa. Plus Extra. E que. Mano. Também. Dispensa comentários. Para mim. É o melhor jogo da From Software. É o Bloodborne. Então. Está aí. Recomendadíssimo. E. Enfim. Né. Cara. Vamos falar só aqui. De três jogos extras. Que apareceram lá nos jogos indies. Que a gente mencionou. Que também são RPGsões. Que é o Vampyr. Que é um jogo de RPG. Com escolhas. Facções. Lados que você toma. Ao mesmo tempo. Que você tem um combate de ação. Habilidades de vampiro. Ele tem bastante elementos de RPG. Bem forte nele. O outro. É o Battle Chasers Night War. Que é um jogo de RPG. Por turnos. Onde você explora o mapa inteiro. Dungeons. Inimigos. Builds. Desbloqueia personagens da sua party. Customizabilidades. Equipamentos. E etc. E. O Kingdom Come Deliverance. Que é um RPG. Extremamente realista. Medieval. Onde. Tudo aqui. É levado bem a sério. Desde o machucadinho. Que você sofre. As suas escolhas. Também tem fortíssimos elementos de RPG. Que eu acredito. Que deva ser mencionado aqui. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Compartilha esse vídeo aí. Para os seus amiguitos. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E tchau. Tchau. Tchau.